Boa tarde pessoal, eu estou passando aqui na BR-101, próximo ao viaduto aqui da avenida Caxangar E agora já estão botando um caça-níquel Aqui se você observar do lado direito tem placa aqui, fiscalização eletrônica Isso foi colocado esta semana, se não me engano quinta ou sexta-feira Aí você vem subindo um pezinho do viaduto Assim que você procura o pardal, você não avista Por que? O pardal está por trás desta árvore Observe do lado direito, logo após a placa aqui, hospital das clínicas Olha ele aí, você passou, você está mutado Ok? Vamos passar este vídeo aí, tá? E mostrar a nossa indignação sobre esse caça-níquel Obrigado!